PJ mais uma vez Madara Esse meu fardo que foi pesado Antigo eu nunca voltou Sempre julgado como errado Atirar pedra quem nunca errou Mundo mudado, eu tô gelado Sinto esse frio, aprendi com a dor Pra todo lado, sangue inocente E o coach já fez isso no amor Tudo que passa é tudo que molda E tudo que molda é tudo que passa Tudo passou, o tempo já virou Pequei, consertei e foi pela minha raça Pelo meu sangue, pelo meu irmão Pelo meu eu e pelo meu cã Vermelho que escorre dessa batalha É o mesmo que corre no meu jaringã Pela manhã, buscando o futuro Quer retenção, escute Hashirama De copa igual, é mano a mano Olha a minha face, mate o Tobirama Já que o próprio matou Izuna Não me conteste, apenas faça Rindo que vi, a vida alia Aceito um acordo, sem sangue já basta Rimei união, selado em mãos Difícil aceitar, mas foi feita a escolha No topo sagrado, eu tive a visão Então denominei de aldeia da folha Da vida, quando eu randei alma naquilo Mas tudo não passou de mera ambição A suspeita foi feita, quem é a raça A gente é cuspir, o traíro era uma traição Rindo isso tudo, eu fui sozinho Até meu clã me abandonou A consequência da maldição Transborda sangue, ninguém criou Senta apertando esse vazio Uma ferida no coração É Hashirama, não vai ter drama Senta minha chama em colisão Eu já tô pronto com a raposa No meu conceito, eu tô insano Olha meu nível, imprevisível Uma biju, tempem susano No fim de tudo, o que pensamos Sobre a vida, termina assim Trato duelo, que foi travado Tô derrotado, vale do fim Visto o meu fim, mas não morri Inabalável, nunca batido Mas escondido, legado fica Deixe meu nome, para o opito Mas prometido, que vou voltar Meus ideais, fica na terra Então densei, o novo rei Vem aliança, é quarta guerra Quando um homem aprende a amar Nasce o risco de tampa e odiar Tudo no mundo, basta observar Eu quero ter um mundo mais bonito Foi o que eu fiz, foquei no meu olhar O que impede de alguém sonhar Quer me beat, porque querem parar Ha, disso com o homem infinito Veja que eu tô de volta Com a minha revolta Mundo de tolos, doentes, maçantes Com o meu plano, mas que perfeito E vai ser feito nesse instante Insetos ignorantes Nada muda meu semblante Pode chamar de arrogante Ou mandar meu figurante Tudo que passa é tudo que molda Tudo que molda é tudo que passa Tudo passou, o tempo já virou Pequei, consertei, foi pela minha raça Pelo meu sangue, pelo meu irmão Pelo meu eu, pelo meu clã Vermelho que escorre dessa batalha É o mesmo que corre no meu xaringã Sente o peso que eu tenho Sempre solitário, me sinto sozinho Eu sou a própria bicho Me tornando um sábio dos seis caminhos Todos me temem como o novo Deus Mas hoje não é meu dia de sorte Rastirama, te encontro do outro lado Finalmente descanso com a morte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí